Ela gosta muito de viagem, vodka, te equilibreja Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha, ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda doida tem sua morena E fazer elas de namorada, isso todo mundo quer Manda passar outro dia, que a frase do dia é Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você É, ela gosta muito de viagem Vódica, te equilibreja Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loira que sua morena E fazer elas de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia, que a frase do dia É amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Música Mas vive elas com você Não só sabe suas loucuras Ela gosta muito de viagem, vodka, te equilibreja Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha, ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorada, isso todo mundo quer Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira Só se for amiga solteira, amiga, parceira Só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você, amiga, parceira Só se for amiga solteira, amiga, parceira Só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras